Então temos uma típica questão da FUVEST, em que um corpo será solto a partir do repouso de uma altura de 80 metros. Vamos orientar inicialmente a trajetória no sentido de movimento do corpo. Sabemos que a velocidade inicial do corpo é zero quando dispara o relógio. Na posição inicial à posição final, o corpo ficará sujeito à força gravitacional apenas, o que gera uma aceleração vertical dirigida para baixo de intensidade constante chamada gravidade. Muito bem, como a orientação da trajetória coincide com a orientação da aceleração gravitacional, então a aceleração escalar, nesse caso, é igual a mais g, ou seja, o valor positivo da gravidade. Soltamos o corpo e queremos determinar o instante em que o corpo percorre a altura de queda, portanto, Δs de 80 metros, de acordo com o texto, e a velocidade escalar do corpo nesse instante. Muito bem, o tempo de queda é calculado através da equação horária dos espaços, Δs igual a v₀t mais meio de gama t². Δs é 80, velocidade inicial zero, meio de 10 vezes t². Então, temos que 80 é igual a 5t², 10 por 2, 5. Então, t² igual a 80 dividido por 5. Então, t² igual a 16. Portanto, t igual a 4. A raiz quadrada de 16 é 4 segundos. Agora, vamos calcular a velocidade escalar neste instante, portanto, a velocidade escalar do corpo na iminência de tocar o solo. v igual a v₀ mais gama t, uma típica equação do MUBI, a equação da velocidade escalar. Temos, então, que a velocidade inicial é zero, gama mais 10 e o tempo de queda é 4. A velocidade, então, será de 40 metros por segundo. Como se deseja se colocar esta velocidade escalar em quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. 40 vezes 3,6, 144 quilômetros por hora. E, portanto, a alternativa correta é D. E, portanto, a velocidade escalar em quilômetros por hora.